Olha, sinceramente, chegou a aula que, na minha opinião, talvez a mais interessante deste curso aqui. A gente vai fazer um teste de carga em uma aplicação larga, que está na DigitalOcean. Mas um ponto importante, não importa se é uma aplicação larga, se é uma aplicação Node, se é uma aplicação Python, não importa. O teste de carga que a gente vai fazer aqui pode ser para qualquer tipo de aplicação. E não importa se está na DigitalOcean, não importa se está na Azure, não importa se está na Google Platform, não importa se está na AWS, enfim. Então, a gente vai usar um teste de carga que você pode aplicar aí para qualquer servidor, para qualquer tipo de aplicação. Nesse curso em específico, eu vou aplicar um teste de carga em uma aplicação larga, um teste de carga real, em uma aplicação larga, que está rodando bonitinha, que está na DigitalOcean. Então, é exatamente isso. Ponto importante sobre esse teste de carga que a gente vai fazer aqui. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui que eu acho a melhor que eu já testei, que é a Vigita. Se eu errei o nome aqui, você me corrigiu depois. Enfim, então eu vou utilizar essa ferramenta aqui. O que eu quero falar é sobre o ponto importante aqui. Responsabilidade. Não é porque você tem uma ferramenta extremamente poderosa aqui para fazer teste de cargas, que você pode sair fazendo teste de carga em qualquer tipo de aplicação. Isso pode te dar até um processo e graves problemas. Então, só faça teste de carga em suas próprias aplicações, porque com isso você vai conseguir ter métricas para saber quantas requisições sua aplicação vai aguentar. Eu tenho um droplet aqui bem simples, com giga de memória, com CPU, ou seja, um droplet bem chuto mesmo. E eu vou mostrar agora quantos acessos mais ou menos esse droplet vai aguentar. Lembrando que também isso varia muito de projeto para projeto, por isso que um teste de carga é importante. Para você ter uma métrica real de quanto o teu projeto vai aguentar, ou seja, de quantas requisições. Que tipo de requisição? Então, aqui você pode ter uma requisição, por exemplo, do tipo get com verba HTTP get. Você pode ter uma requisição do tipo HTTP com verba HTTP post. Então, você pode ter uma requisição desse tipo. Você pode passar readers com authorization com tokens do tipo biter. Enfim, cara. Então, o limite aqui é o céu. Então, vamos agora fazer o nosso teste de carga utilizando aqui o Vidita. E o nome do comando é justamente Vidita attack. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clonar esse repositório aqui. É um projeto feito em Go. Por conta disso, ele consegue usar uma carga bem grande aqui de acessos. Então, eu vou clonar esse cara aqui para a minha máquina local. Deixa eu abrir aqui o meu Git Bash. Clonar aqui para o nome do meu usuário mesmo. Beleza. Próxima coisa que a gente faz aqui. Veja que na documentação, tudo tem que fazer. Está muito bem documentada. Tem várias opções. Daí um curso inteirinho só disso, dessa ferramenta aqui. Aqui ele mostra como você faz a instalação no MacOS. E a gente já fez a instalação. Outro ponto importante aqui que eu não falei. Você tem que ter o Go instalado. Basta simplesmente acessar o site Golang e fazer a instalação dele. Seja para o Windows, o Linux ou o Mac. Não, acho que eu não preciso mostrar como fazer isso. É algo bem simples. Então, vou habilitar aqui o comando Vidita. Então, você faz um Go get menos o para este repositório aqui. Para esse mesmo space. Feito. Está aqui. Agora, se eu roda aqui um Vidita, ele mostra como é que você faz aqui para validar. Aqui não tem. Mas se eu roda aqui um Vidita. Minha dos version, eu consigo ter a versão deste cara daqui. Então, já tem um comando habilitado aqui. Vou acessar aqui o nosso Vidita. Que é aquele diretório, aquele projeto do GitHub que eu clunei para cá. Eu vou abri-lo aqui no meu VS Code. Code ponto. Então, veja que ele é bem amplo aqui de recursos. Como eu disse, feito em Go. E existem inúmeras formas de você utilizar este cara daqui. A forma mais simples que eu acho, é criar aqui um arquivo no path desse projeto aqui. Chamado target.list. E aqui eu posso colocar todos os sites, todos os URLs de projetos que eu quero mandar uma requisição. Então, eu vou fazer uma requisição do tipo get, com o verbo que é tp get. Para. E aqui eu pego o URL do nosso projeto. Então, eu pego aqui o URL do nosso projeto. B está rodando certinho. Está respondendo, respondendo rápido. Vem aqui e colo aqui. Exatamente como eu fiz aqui. Se eu quisesse mandar para um path específico, eu podia mandar aqui. Se você conferir na documentação do widget attack, você vai ver lá que tem várias outras opções. Você pode enviar readers, pode enviar parâmetros. Enfim. Então, a gente fez um teste aqui, mandando requisições para o URL barra do nosso projeto. Lembrando que eu mando diretamente para o IP. Podia mandar para o domínio, caso eu tivesse. Depois a gente vai conferir um domínio, passar pela parte da Cloudflare. Mas, enfim. Está pronto aqui. Agora, a gente já pode meter a porrada nesse cara aqui. Ou seja, mandar requisições para lá. Posso utilizar o próprio terminal do VS Code ou continuar no nosso terminal aqui. Então, já fiz tudo o que eu precisava fazer. Então, agora eu vou rodar o comando Vegeta. Eu já tenho o comando Vegeta aqui disponível para mim. Attack. Achei bem legal. Aqui eu passo um parâmetro chamado duration. Ou seja, duração. Ou seja, eu quero fazer um teste. Vou mandar aqui por, inicialmente, 10 segundos. 10 segundos. Aqui agora eu passo o rate. Ou seja, a quantidade de acessos que eu vou mandar. Então, durante 10 segundos, eu vou mandar aqui 4, 5 requisições. Ou seja, durante 10 segundos tem 5 pessoas acessando ali o site. Basicamente isso. Não o site. O sistema. Larva um sistema. Beleza? E eu passo para o outro. Menos targets. Lembrando, tudo está na documentação lá. Essa aqui é uma das formas de fazer requisições. Porque eu gosto de utilizar esse arquivo aqui. Target list. Porque ali eu posso passar várias URLs. Então, você pode dar um acesso simultâneo em várias URLs do seu sistema. Ou até mesmo em vários projetos. Aqui, dependendo como ele consome. Tem como eu controlar isso também. Como ele consome muita CPU. Ou seja, ele processa muita coisa na minha máquina. Pode ser que o vídeo agora, nesse momento, comece a travar um pouco. Se travar, eu venho aqui e depois mostro o resultado dessa requisição. Mas, basicamente, eu vou mandar agora a requisição. Estou mandando 5 requisições durante 10 segundos para o site que estão... Ou seja, para as URLs que estão aqui no nosso arquivo Target list. Vamos mandar. Está mandando, está respondendo certinho. O legal aqui, você pode vir aqui na própria DigitalOcean. Você pode vir aqui na própria DigitalOcean. E aqui, você vai ver depois, nos gráficos aqui desse projeto, como ele tem um delay. Você vai ver que o nível de CPU aumentou. Ou seja, a quantidade de CPU consumida aqui aumentou. E o uso de memória também aumentou. Mas, especialmente de CPU. Você vai ver que teve um... Aqui, eu acho que chegou a 96%. Então, como a gente tem uma CPU aqui, uma máquina bem simples. Só com essa quantidade de acesso, ela já deu uma fritada aqui. Mas, que foi antes, quando a gente instalou lá as nossas imagens nas aulas passadas. Quando a gente baixou lá as imagens do Docker. Aqui, a gente vai ver daqui a pouco, porque ele mostra aqui com delay. Mas, vamos ver que o nosso site ainda está respondendo. Está respondendo ainda. Beleza? Então, agora, vamos mandar um ataque mais forte. Beleza. Então, respondeu todos. Então, vamos agora derrubar o nosso site aqui. Então, durante 10 segundos, eu vou mandar 500 acessos. Então, vamos mandar um pico de acesso bem grande. Vamos ver. Está respondendo ainda. Olha, já perdeu a conexão. Provavelmente, o sinal ainda está respondendo. Achei que tinha caído. Não caiu. Vejo que está respondendo ainda. Você pode ver que devolve o HTML do certo. Se eu rodo aqui, pode estar lento. Mas, eu acredito, ainda não caiu. O legal, quando você faz esse tipo de teste aqui, você acessa fora da rede. Ou seja, através de um celular, através de outro computador. Especialmente, se você estiver até fora da rede. Porque, no meu caso aqui, eu estou uma banda com mais de 500 MB para download. Algo em torno de 300 MB para upload. Então, ela é uma banda que me permite um teste bem real. Então, ou seja, eu mando uma carga bem grande para esse cara daqui. Aqui está alertando aqui. Veja que já está dando timeout. Já não está respondendo mais. Ou seja, com 500 acessos, já derrubou esse site aqui. Então, a gente já está dando uma métrica que ele não aguenta 500 acessos. Então, ou seja, o nosso site ali já caiu. Já era. Aqui ele não mostra ainda, porque ele tem um timeout para mostrar. Que é interessante até você ter outras ferramentas para fazer isso. Veja que já voltou. Ele volta rápido também. Porque, a partir do momento que a gente parou as requisições ali, quando parou aqui, parou as requisições, aí devolveu o nível atual do projeto. Ou seja, o consumo estável dele. Então, aqui eu posso mandar um outro teste. Por exemplo, vou mandar agora só 50 acessos. Vamos ver se ele cai com 50 acessos. Está respondendo. Veja que está retornando no HTML. Sempre que estiver retornando no HTML aqui, ou seja, o próprio response de Fullist possui um API retornaria o JSON. Mas, está respondendo aqui certinho. Vamos ver se ele vai cair. Está respondendo. Se quiser instalar, por exemplo, ferramentas como o Zabbix lá no servidor. O Zabbix. Olha, já falhou ali. Falhou, falhou. Tentativa. Está vendo? E voltou a responder. Então, veja que tem hora que ele para de responder. Olha, já parou de responder. Está falando do Zabbix. Então, se você quiser instalar o Zabbix, por exemplo, você pode. Porque aí você tem uma métrica melhor dos consumos ali. Esse atualizar aqui provavelmente já voltou. Já voltou, porque foi só durante o pico de acesso ali. Se quiser fazer um teste mais prático, por exemplo. Vou terminar o bugo aqui. Agora, vou mandar por um minuto. Então, 60 segundos. Durante 60 segundos, eu vou mandar aqui 50 acessos. Está respondendo. Então, agora, durante um minuto, você tem aqui a métrica para ver se está respondendo ou não. Continuar respondendo aqui. Veja que já está mais lento também. Por isso que eu falo também. É importante você testar isso aqui fora da tua rede. Porque aí você consegue dar uma métrica real. Porque aqui, no caso, eu tenho uma banda de 500 de download e 300 de upload. Então, ele me dá uma carga bem boa. Mas, dependendo, pode consumir toda a tua rede para fazer esse teste aqui. Então, é interessante você testar de forma externa. Seja através de um 4G, enfim. Aí fica toda a vitória. Olha, ali eu paro de responder. Veja que o site aqui já não está respondendo mais. Vamos atualizar aqui para ver se a nossa DigitalOcean já tem o gráfico aqui de consumo. Olha, veja que paro de responder. Então, a gente tem alguma noção que essa máquina aqui realmente não aguenta essa aplicação. Aqui, veja que ele mostra aqui quando teve o horário. E que atingiu aqui 60% de uso. Mas isso ainda está desatualizado. Ele demora um tempo aqui para mostrar esse gráfico. Então, se daqui, por exemplo, 5 minutos eu venho aqui e mostro. Você vai ver que ele vai mostrar o gráfico real que consumiu 100% do CPO. Que é o que realmente frita aqui quando você faz esse tipo de requisição. É o que realmente demanda. Então, com isso você tem uma precisão que você vai ter ideia. De quanto que você precisa. Que é uma máquina que, por exemplo, só com um CPU, um core só de CPU, não vai te atender. Então, você vai precisar de uma máquina, por exemplo, com 4 CPUs, 5 CPUs. Dependendo do caso. Então, veja que ele perdeu a conexão. E aqui, provavelmente, já voltou o acesso agora. Porque a gente parou de mandar aquisições para cá. Ou eu fui bloqueado também. Tudo pode acontecer. Enfim. Então, a gente tem uma métrica aqui agora. Que a partir de, por exemplo, 50 acessos. Essa máquina aqui já não consegue atender mais. Por isso, você pode, inclusive... Aqui tem isso. Você pode trabalhar com Load Balance. Se você olhar aqui no serviço aqui. Ele tem Load Balance. Você pode ter a tua aplicação em 3 droplets. E distribuir a carga entre esses 3 droplets. Através da Load Balance. É bem intuitivo aqui no Edita Ocean trabalhar com isso. E o legal também é que, por exemplo, você tem um Load Balance aqui com 3 máquinas. Se uma das máquinas cai. Por algum motivo ela não consegue atender. Consumiu 100% de CPU dela. Era para responder. Você pode ter subido depois mais outras duas máquinas. Para atender aquele pico temporário. Então, tudo isso é possível aqui também. Então, você pode escalar isso. E nem precisa utilizar ferramentas mais complexas. Ou seja, com recursos mais modernos. Como o Kubernetes. Para fazer isso. Obviamente, o Kubernetes resolveria isso aqui no Alboa. Porque você teria um cluster de máquinas. E distribuiria através do próprio Kubernetes. Inclusive, todas as questões de containers. Além de distribuir a reação entre eles. Toda a questão de container também. O próprio Kubernetes, ele resolve isso. Ou seja, ele sobe automaticamente suas imagens. Fechou? Então, basicamente é isso. Ponto importante. Responsabilidade ao fazer isso. Só faça em projetos seus. Porque isso aqui pode te dar problema. Inclusive, até processos. Então, grandes conhecimentos. Vem aí também grandes responsabilidades. Espero que você tenha gostado. E diz aí o que você achou dessa aula. Valeu e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.